Ah... 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 Apolo, você tá... Você tá vivo? Você tá vivo? Você tentou me matar, mas não conseguiu Não, eu não queria Meu amor, eu não queria, olha, eu juro Eu achava que era o outro, eu avisei que era o outro Eles me enganaram, me enganaram Quando você me acertou com aquela barra de ferro Pra morrer afogado naquele helicóptero Você queria me matar, sim Paco Você é o Paco Como assim, Paco? É a... Você tramou essa vingança contra mim Você é Paco Você conseguiu fazer com que eu te odiasse tanto No ponto de eu dedicar minha vida pra me vingar de você Você me transformou numa criatura Parecida com você Uma pessoa que odeia Que vive pra destruir os outros Meu Deus do céu Você colocou um cara igual a você naquela casa só pra me confundir É isso? Você é um monstro Você é um desgraçado Você me fez matar o seu próprio irmão Só pra se envengar de mim Só pra me colocar na cadeia Não é seu desgraçado Você é um assassino Você matou Você matou o Apolo Você matou o Apolo Eu matou o Apolo Eu matou Eu vi Eu vi o corpo do Apolo lá caindo no chão Eu vi Você matou Era eu que tava jogado no chão Aquele sangue todo era falso Como assim? Como assim? Como assim? Onde é que tá o Apolo? Cadê o Apolo? Ah, pera Você é tão inteligente Você não matou a charada ainda Você tá me decepcionando Ah Não, você Você fez isso É, pra me confundir Você sumiu com o Apolo Você Foi bem ali Foi bem ali Depois do nosso casamento Desde quando você se passa por ele Seu desgraçado? Desde quando? Desde sempre O Apolo morreu há nove anos Meu Deus Então Então nunca existiu Então era você Era você que voltou do Nordeste Era você que voltou naquele barco Sempre foi você Sempre foi você Paco Eu aposto que por essa Você não esperava Hã? Paco Não é possível Não é possível Não é possível